Hoje eu estou mais uma vez aqui no Simple Car Crash e hoje eu irei novamente passar por um atoleiro com carros móveis É melhor do que começar com o Lyca Ele é pequeno, ele é considerável muito potente, ele é atração traseira e muitos benefícios Ele conseguiu subir aqui Agora Descer Aqui na parte dos calombos o Lyca até está passando bem, ele não está raspando nem nada E é uma vantagem porque por ele ser pequeno, isso beneficia ele bastante Já estou bom Aqui eu acho que a chave para passar ali é você não desacelerar Porque se você desacelerar, você pode acabar agarrando Para quem viu o vídeo passado, da última vez que eu fui com o Impala, ele agarrou justo ali E a EDM, depois vocês comentem se vocês querem que eu dê uma segunda chance para a EDM Porque a EDM, eu acho que foi erro meu Não desacelera não, Lyca Com cuidado Será que o Lyca vai ser o primeiro carro da série a conseguir passar? Se bem que eu já passei com a primeira geração dele, o Rio inteiro Quando aqueles carros assim que passam a geração, aí você vê que ainda é o mesmo carro Que também você tem que tomar mais cuidado Estou muito impressionada O primeiro carrinho é passar todos os desafios Agora que é um Ford Fairmont Ele tem algumas características do Opala Ele é um carro pesado e ele é muito grande Só que comparado a um Impala, eu acho que ele é menor Ele é menos pesado que um Impala Porque o Impala é V8 e tudo O Fairmont, ele é 6 cilindros Ele é menor, então ele é menos pesado que o Impala Tanto que, por exemplo, ele teve menos dificuldade para subir Mesmo assim, eu não posso deixar de tomar cuidado Por quê? Porque pode acontecer dele encalhar Principalmente nessa aqui da frente, que é as lombadas mais difíceis Aqui eu nem paro de acelerar Ai meu Deus, não pode desacelerar É quase inevitável um raspalho do lado Aqui eu vou tentar, tipo, entrar meio de lado Para ver se isso facilita A gente não tem Fora ele garrou aqui mesmo, viu? Infelizmente Fora ele garrou aqui mesmo, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí